Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou de volta em Undertale. Para quem não assistiu o vídeo passado e não sabe o que aconteceu, levamos uma surra de Metatom. E caso você não tenha visto, é só acessar a descrição que eu sempre deixo a playlist da série. Para vocês acessarem e assistirem caso vocês não tenham assistido, tá galera? Eu estou aqui no hotel porque a gente vai fazer algumas coisas antes de continuar, que muita gente pediu para eu voltar e fazer essas coisas, então espero que eu consiga. E é isso aí galera, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. Bom galera, me pediram para eu voltar nessa comerciante aqui, nos comerciantes, as gatinhas, as gatinhas e um jacaré, a gatinha e jacaré. E falaram para eu conversar com elas, então vamos lá. Sobre as duas, sobre mercadorias, sobre Metatom. Vamos falar sobre Metatom. Ai meu Deus, Metatom. Ele é tipo meu marido robô, na verdade ele é tipo meu marido robô. Acho que nós duas, tipo, vamos casar com ele. A gente, tipo, já estamos casadas com ele. Ele só, tipo, meio que não sabe ainda. Ok, origem de Metatom. Então, tipo, a doutora Alps construiu o Metatom, né? Isso é tipo, o que eles te contam. Mas tipo, o Metatom sempre age como se ter sido construído fosse ideia dele de algum jeito. E mesmo logo depois de ter sido criado, ele agiu como se Alps fosse uma velha amiga. Mas tipo, eles não são mais amigos. É, diferente da Brad e eu. Melhores amigos para sempre. Oh, velho. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ah tá, já lemos isso. Ok. Interessante. Ah, vamos falar então sobre Alps. Ai meu Deus, Alps. Ela vivia na mesma rua que nós. Ela era mesmo uma irmãzona. Quer dizer, tipo, se sua irmã mais velha, tipo, levasse para brincar no lixão. Ela mostrou para a gente os melhores lugares para achar lixo. Ela deve sempre coletar uns desenhos esquisitos. Ai ela virou um cientista real. É, a gente não vê ela faz uma eternidade. Então Alps sempre, tipo, achou que as Gora é super gato. Então, tipo, tenho quase certeza que ela fez o Metatron, tipo, impressionar ele e tal. Um robô com uma alma. Isso é, tipo, super relevante para os hobbies dele. Então depois de ver Metatron, as Gora pediu para ela tomar conta de uns trecos de ciência para ele. Mas ninguém, tipo, viu nada dela ainda. Ou ela mesmo, ela deve ter, tipo, ficado no laboratório dela o dia todo. Tipo, vive um pouco, garota. É, tipo, a gente... Tem mais alguma coisa. Ai meu Deus, ele é um completo bobão. Ele é, tipo, o maior grandalhão, felpudo bobão. Tipo, eu amo aquele cara. Ele é, tipo, tão legal. Nossa, estamos, tipo, tão ansiados pela destruição da humanidade. What? Ok. Sobre as duas. Sou Brad e sou Catty. E essa é a minha melhor amiga, Catty Brad. What? Sou na mercadoria. As coisas daqui são, tipo, meio que super caras. Mas, tipo, as coisas que a gente achou são meio que super baratas. Você devia, tipo, meio que super comprar tudinho. Quer dizer, tipo, onde qualquer consegue armas ou comidas ou... A gente achou no lixo. É o bom lixo. É, tipo, um lixo muito bom. Originho do lixo. Onde que achamos o lixo? Tipo, na loja de lixo. Dã? A maioria foi na cachoeira. Eu achei uma arma numa lata de lixo. Ok. Tá bom. Eu queria comprar outras coisas, mas não tem. Galera, é o seguinte. É... Nós temos que lutar com o Metatom. Certo? Mas, não temos que destruir o Metatom. No vídeo passado eu estava destruindo e muita gente falou. Não destrói o Metatom. Você está acabando com o Metatom. E, galera, nós não temos, talvez, os itens necessários. Vamos mostrar pra vocês o que a gente tem. Eu tenho aqui o pedaço do boneco. Starfight. Glamburger. Chapéu cowboy. Glamburger. Glamburger. Herói. Lendário. Porém, a gente precisa de muitos itens. Então, não sei se eu vou conseguir. E outra coisa que vocês me falaram. É pra mim me hospedar no hotel. Mas eu acho que eu não tenho dinheiro. Isso não é o suficiente. Eu não tenho dinheiro, galera. Então, vamos pra Metatom. E vamos ver no que vai dar. Vocês me disseram nos comentários que existem dois finais. O pandinho também me ajudou. Existem os finais de Metatom, tá, pessoal? Existe o final de você deixar ele inteiro. E a Alps ficar feliz e tudo mais. E existe o final de você destruir totalmente o Metatom e... Infelizmente, eu não tenho os itens pra mantê-lo inteiro. Mas vamos ver se a gente consegue. Bora. Oh, meu Deus. Ai, ok. Esperta. Muito esperta. Tá. Já vamos vir aqui em itens. E vamos dar o Starfight. Já vai dar uns 300. Levei bastante dano agora, né? Beleza. Vamos vir aqui e vamos dar o pauzinho. Ai, que legal, cara. Tá. Oh, meu Deus. Quase que eu faleci. Vamos comer um Glam Burger. Beleza. Ai, galera. Acho que a gente não vai conseguir. Mas ok. Oh, para de me dar dano. Glam Burger. É porque assim, galera. Os itens pra você manter o Metatom inteiro estão no jogo inteiro, entendeu? Então, tipo... Eu fui burra. Ah, nessa parte aqui vocês falaram pra digitar o nome do criador. Então vamos lá. Não deu. Não. Acabou o tip-top? Que raios é isso? Parece sexy. Escrita 300, viu? No outro dava 100 e esse dá 300. Tá. Vamos usar aqui uma bandana. 1500. Nice, galera. Ok. Não. Beleza. Que a gente leva uns daninhos pra... Só não morre, pandinha. Pelo amor de Deus. Oh, my God. Só não morre. Agora eu não tenho Glam Burger. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Vamos usar um Cowboy Fat. Oh, my God. Eu não tenho Glam Burger. Agora ferrou, galera. Eu fui muito burra. Porque eu... Meu Deus. Eu faleci, galera. Tá. Vamos usar um herói. Nice. Curamos. Boa. Nice. Aqui. 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 Beleza. Vamos evitar não levar dano, galera. Snobar. Oh. Ok. 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 Beleza. Vamos vir aqui e vamos... Ah. Bandana? What? Ai, meu Deus. Tá chegando na parte, galera. O que que eu tenho aqui? Pauzinho. Não funcionou dessa vez. Tá. Agora a gente vai ter que... pousar. Eu acho que eu não vou conseguir, galera. Tem que chegar a 12 mil. Bora. Eu não vou conseguir. E agora o intervalo. Ai, meu Deus. Deus. Droga. Não. Vou destruir os braços, galera. Não teve jeito. É, eu não tenho todos os itens necessários. Que raiva. Por que que eu não explorei mais o jogo? Eu fui muito burra. Olha lá, galera. Estão quase chegando. E eu vou morrer. Acabei de ver. E o pior é que se eu não deixar... Olha. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou deixar. Olha. Vou mostrar pra vocês. Eu não vou deixar. Olha lá. Ela destrói sozinha. Não tem nada pra curar. Droga. E o pior é que eu tirei o avental. Não posso morrer, galera. Que triste, cara. Já era. Faleci. Com suas últimas forças, você pausa dramaticamente ao dia seguinte. Oh, olhe para esses números. Essa é a maior audiência que tive na vida. Chegamos ao marco para ligações ao vivo. Um telespectador soltudo terá a chance de falar comigo. Antes de eu ir embora do subsolo para sempre. Vamos ver quem ligará primeiro. Olá, você está na TV. O que você tem a dizer sobre isso no nosso último show? Oh, oi, Metatom. Eu gostei muito de assistir seu programa. Minha vida é bem chata, mas... Te assistir na tela trouxe alegria para minha vida. Vicariamente. Não tenho certeza, mas acho que esse é o último episódio. Vou sentir sua falta, Metatom. Não quis falar por tanto tempo. Oh... Não, espera, espera. Ah, já desligou. Atenderei mais uma ligação. Metatom? Seu show não nos faz tão felizes. Metatom? Não sei o que vou assistir sem você. Tenho vazio em formato de Metatom em meu coração em forma de Metatom. Será que eu fiz o pior final? Ah, eu... Eu entendo. Todo mundo muito obrigado, de verdade. Querida, talvez seja melhor eu ficar por aqui mais um pouco. O humano já tem suas estrelas e ídolos, mas os monstros, ele só tem a mim. Se eu partisse subsolo, perderia o brilho. Eu deixarei o vazio que jamais poderia ser preenchido. Portanto, acho que terei de adiar a minha grande estreia. Além disso, você provou ser muito forte. Talvez até forte o bastante para passar por Asgore. Estou certo que você é capaz de proteger a humanidade. Ah, é melhor assim, de qualquer modo. A verdade é que o consumo de energia dessa forma é ineficiente. Em alguns momentos, eu vou ficar sem bateria e... Ah... Vou ficar bem. Arrasa com eles, garota. E a todos vocês, obrigado. Vocês foram uma ótima audiência. Oh, meu Deus. Será que eu fiz merda? Eu queria um bom final disso tudo. Estou com um mau pressentimento, cara. Eu consegui destrancar a porta. Vocês dois... Ai, meu Deus. Metatom? Metatom, você está... Eu machuquei. Misturei o Metatom. Graças a Deus, são só as baterias. Metatom, se você tivesse morrido, eu... Eu ia... Quer dizer, eu... Ei, não teria problema. Certo? Ele é só um robô. Se ele fosse destruído, era só eu. Era só eu construir outro. Não sei não, hein? Por que você não vai ir na frente? Mas eu não quero ir na frente. Eu... Eu só preciso de momento. Está descarregado. Eu só preciso de momento. Deixa eu salvar aqui, galera. Não posso salvar. Ok. Ferrou. Não posso voltar. Estou com um mau presentimento. Será que eu destruí o Metatom? Me desculpe por aquilo. Vamos seguir em frente. Então, você está prestes a encontrar as gores, hein? Você deve... Você deve estar... Bem ansiosa quanto a isso, né? Um pouco. Ou não. Você finalmente... Você finalmente vai poder ir pra casa. Espera. Espera. Quer dizer... Eu... Eu... Eu só ia... Te dizer tchau e... Eu não aguento mais isso. Eu... Eu menti pra você. Uma alma humana não é... Forte o bastante para atravessar a barreira sozinha. Será necessário ao menos uma alma humana. E a alma de um monstro. What? Se quiser ir pra casa, você terá que tomar a alma dele. Você terá que matar as gores. Como assim, cara? Me desculpa. É sério isso, galera? Eu vou ter que matar as gores? Meu Deus. Que jogo é esse, gente? Eu não quero matar as gores. Não quero mesmo. Nossa. Caraca, galera. E eu nem voltei pra falar com Alphs e Papyrus. Eu sou o tipo de pessoa que perde... Talvez eu faça de novo o modo normal pra poder fazer as coisas direito. O que é isso? O elevador está em uso. Não é? Alguém está usando? Essa é a superfície ou é a parte onde fica as gores? Eu estou com medo porque eu estou com pouca vida. Eu estou toda ferrada. Machuquei Metatron. Descarreguei Metatron. Arranquei os braços. Estou muito irritada, cara. Por que eu não explorei mais o jogo desde o começo? Que raiva. Eu não acredito. Nossa, cara. Nossa, casa de... Oh, meu Deus. O caminho está bloqueado por dois cadeados. Há um recado aqui. Opa, como vai? Estou no jardim. Se houver algo que deseja me dizer, não hesite em vir até aqui. As chaves estão na cozinha e no corredor. A florzinha continua aqui. Há uma flor dourada. Meu Deus. Meu coração, galera. Aqui. Olha o presente. Há um pingente em formato de coração. Vai pegar? Pegar, claro. Obteve um pingente. Tem uma adaga velha dentro da caixa. Vai pegar? Vai pegar. Vamos equipar o pingente. E vamos equipar o avental. Deixa eu ver se eu tirei o pingente. Tirei o pingente de coração. Tá, beleza. Equipamos o pingente. Tá, vamos ver aqui. Quarto e reforma. Opa. Há muito tempo, uma criança humana caiu nas ruínas. Ferida pela queda, a criança chamou por ajuda. Meu Deus. Que jogo é esse? Você pegou a chave. É um troféu. Campeão número um de acariciar fofinhos. É um armário. Há uma roupa de Papai Noel lá dentro. Essa música tá me dando um apetocore, galera. Vamos pegar outra chave. Eu deixei muita coisa pra trás. Azriel, o filho do rei, ouviu o chamado da criança. Ele trouxe a criança de volta ao castelo. Ok. Com o passar do tempo, os dois se tornaram como irmãos. O rei e a rainha tratavam a criança humana como sua própria família. O subsolo estava cheio de esperança. Caraca. Meu Deus. Tanta flor bonitinha. Será que a gente vai contra a Toriel? Eu tô com saudade dela. Ai, que vontade de chorar, velho. Que raiva quando eu lembro do que eu fiz com o meu... Então, um dia, a criança adoeceu gravemente. A criança tinha apenas um pedido. Ver as flores douradas de seu vilarejo. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Caraca. Meu Deus. No outro dia... No outro dia... No outro dia... A criança morreu. Caraca, galera. Gareira. Ok, desculpa. Azriel, tomado pela dor, absorveu a alma da criança. Ele se transformou em um ser de poder imenso. Meu Deus. Com a alma humana, Azriel atravessou a barreira. Ele carregou o corpo da criança sobre o pôr do sol, de volta ao vilarejo dos humanos. Meu Deus. Azriel chegou ao centro do vilarejo. Ali, ele encontrou uma cama de flores douradas. Ele carregou a criança até ela. De repente, gritos ecoaram ao seu redor. Os humanos viram Azriel segurando o corpo da criança. Eles pensaram que ele havia o matado. Nossa, galera. Os humanos o atacaram com tudo o que tinham. Ele foi atingido por golpes após golpe. Azriel tinha o poder para destruir a todos eles. Mas... Azriel não lutou. Abraçando a criança com força, Azriel sorriu e saiu andando. Ferido, Azriel cambaleou até sua casa. Ele entrou no castelo e sucumbiu. Sua poeira se espalhou pelo jardim. O reino entrou em desespero. O rei e a rainha perderam dois filhos em uma só noite. Os humanos mais uma vez haviam tomado tudo de nós. Cara, que lixo, sério. Meu Deus, que dor no coração, velho. Oh my God. O rei decidiu que já era tempo de acabar com o nosso sofrimento. Todo humano que cair aqui deve morrer. Com almas o bastante, poderemos quebrar a barreira para sempre. Meu Deus, eu estou evitando o meu chorar, mas não estou conseguindo. Não falta muito agora. Rei Asgoro nos deixará ir. Rei Asgoro nos dará esperança. Nos dará esperança. Rei Asgoro sabará todos nós. Coitados. Os humanos são terríveis. Você devia estar sorrindo também. Não está contente? Não está feliz? Não consigo ficar feliz com essa história, cara. Meu Deus. Você será livre. Não quero ser livre. O que é isso aqui? Um ponto para salvar. O que é esse lugar? Meu Deus. Será que aqui está Asgoro? Não consigo andar. É o Papairo? O que aconteceu? Será que por ter destruído Metatron? Então você finalmente chegou. O fim de sua jornada está próximo. Em alguns momentos, você encontrará o Rei. E juntos, vocês terminarão o futuro deste mundo. Mas isso é depois. Agora, você será julgado. Você será julgado por cada ação que cometeu. Você será julgado por toda a experiência que ganhou. O que é EXP? É uma sigla. Ele quer dizer pontos de execução. Uma maneira de qualificar a dor que causou a outros. Quando você mata alguém, sua EXP aumenta. Quando você tem EXP o bastante, o seu L-O-V-E aumenta. L-O-V-E também é uma sigla. Ela significa Level Obtido por Violência. Um método de medir a capacidade de alguém infringir dor a outros. Quanto mais você mata, mais fácil fica se distanciar de tudo. Quanto mais você se distancia, menos dor irá sentir. E mais fácil fica para você ferir os outros. Mas você, você nunca ganhou nenhum L-O-V-E. Claro, não quer dizer que você é completamente inocente e ingênuo. Apenas que você manteve uma certa ternura em seu coração. Não importando a batalha ou dificuldades com que teve que lidar, você buscou fazer a coisa certa. Você se recusou a ferir sequer uma pessoa. Mesmo quando fugia, você a fazia com um sorriso. Você nunca ganhou L-O-V-E, mas ganhou amor. Isso faz sentido? Talvez não. Agora, você está prestes a enfrentar o maior desafio de sua jornada. Suas ações aqui vão determinar o destino do mundo inteiro. Se você se recusar a lutar, Asgore coletará sua alma e destruirá a humanidade. Mas se você matar Asgore e ir para casa, os monstros continuarão presos no subsolo. O que vai fazer? Bem, se eu fosse você, eu já teria jogado a toalha a essa altura. Mas você não chegou tão longe desistindo, chegou? Isso mesmo. Você tem algo chamado determinação. Oh, meu Deus. Então, enquanto você persistir, enquanto você seguir o que seu coração te diz, eu acredito que posso fazer a coisa certa. Bom, estamos todos contando com você, Pivete. Boa sorte. Ai, meu Deus. Galera, meu coração não aguenta essas coisas. E ele sumiu. Pessoal, eu vou salvar. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu sei, eu sou uma chorona. Eu não aguento isso. Ai, quem joga o jogo no modo normal e pacífico, sente cada morte, cada dor. Então, tipo, você não quer matar ninguém. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Meu Deus, eu estou com medo. Estou com muito medo. Mas, galera, se vocês gostaram desse vídeo e quiserem apoiar, é só deixar um like. Se possível, também adicione aos favoritos para ajudar na divulgação. É muito importante. Desculpe-se por eu ser uma chorona. Na verdade, eu estou muito emocionada com esse jogo. Cara, é incrível. Mas veremos como será o final que eu vou trazer em breve. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho